Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal chegando aqui na horta, tá? Pra mais um dia de trabalho. A gente vai tá aqui fazendo uma colheita pra Rita, nossa seguidora aí, que tá sempre comprando com a gente. Mostrando aqui pra vocês, a gente tá fazendo uma limpeza. Fizemos uma pó daqui, ó, nos pés de abacate. Olha o tamanho do caixa de banana, o pezinho nem aguentou, tá? De tão grande que ele está. Olha que lindo. Olha as flores, gente, como que tá linda. Tem amarela, tem vermelhinha. Isso tudo aqui é o senhorzinho que trabalha com a gente aqui, que vem plantando. Ele plantou bastante coisa. Ele vem uma vez por mês daqui capinar pra mim, quando vem, enche aqui de flores a beira do lago. Ele é de Minas, ele falou que ele tá indo embora, partir do mês que vem, mas quer deixar bem enfeitado aqui o meu lago. Ai, tadinho. Ficar com a pena dele ir embora. Ó, pessoal, a gente vai fazer uma colheita aqui pra Rita. E vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Eu vou tá colhendo aqui a verdura pra Rita e depois eu vou colher a verdura lá pra barraca. E aproveitar, lógico, né, e mostrar pra vocês. Olha aí o desenvolvimento, como que tá tudo lindo, ó. Virando aqui assim, ó. Tem couve-flor. Acho que vou até colher pra ela, vou cantar se ela quer. As mudas que a gente plantou, olha aí. A gente já tá começando a colher. Davi até colheu umas alface aqui, era pra colher lá do canteiro de trás, ele colheu aqui. Mas essas daqui do meio, ó. A gente já pode ir tirando, tá vendo? Porque as folhas da couve-flor já começou a crescer. Então a gente já pode colher elas, porque elas já estão num tamanho bom. E a gente vai mostrando pra vocês, tá? Chegando aqui agora, olha o morango que a gente plantou aqui junto, ó. Olha como que já desenvolveu. A gente botou banana aqui pros passarinhos, ó. Eles vêm aqui e comem. Olha aí. Aqui essa alface romana, também a gente pode ir colhendo, ó. Porque ela tá no meio da couve-flor. Olha os cointos, como que tá tudo crescendo. Esse canteiro que a gente plantou, gente, outro dia. Olha aí o desenvolvimento já, ó. Cresce muito rápido. Graças a Deus, dá só uma espiadinha. Que escândalo que tá de linda. Olha lá de cá. Tá bem feidinho ainda. A metade da horta ainda tá na sombra. Daqui a pouco bate sol aqui. E a gente vai aproveitar e já vai colhendo aqui, tá? Essas verdurinhas aqui pra Rita. Depois a gente vai colhendo lá pra barraca. Tem que eu ajudo. Rita, ó. Eu tenho duas couve-flor. Nem te falei que tinha duas aqui, ó. Se você quiser, eu tô colhendo aqui só verdura. Você me fala. Vamos começar aqui colhendo aqui, pessoal. Esse brócolis de ramado. Tem pouquinho, mas a Rita pediu. A gente vai mandar pra ela. Esse que tem aqui. Esse pé aqui, inclusive, a gente já colheu. Mas ele já produziu de novo. Eu gosto de colher demais. Com a mão assim. Vou mandar com as folhinhas, porque ela gosta. Das folhinhas. Dá pra fazer refogadinha também. Agora, na próxima colheita da gente, já vai ser o brócolis americano. A gente vai colher, porque a gente plantou bastante. Pensei que não fosse dar um amarrado, mas vai dar um amarrado bom. Ainda tem um pouco. Olha que lindo que deu. Olha que amarrado bonito. Colheu aqui também, pessoal. A couve-frô pra Rita. Ela não tá muito grande, não. Mas ela tá assim mesmo. Fica de lá, Silênica. Senão ela fica na sombra. Vamos colher esse aqui também. Mas vou mostrar as duas ali pra vocês. Olha, pessoal. Duas couve-frô. Linda. As não tão muito grandonas. Mas tão bonitas. Olha só. Que lindas que estão. A gente vai colher mais um pouquinho de coisinhas aqui pra Rita. Olha, pessoal. A gente vai colher essas alfaces aqui do meio, como eu falei com vocês. Porque as folhinhas da couve-frô já tá crescendo. Ela não tá nem muito grande, mas a gente já vai tirando. Porque a gente já planta elas assim. Pra gente tirar já antes mesmo. Porque aqui a couve-frô vai crescer. Então a gente precisa ir desocupando aqui. Então vamos tirar. Tá tão crocante. As folhinhas aqui vão depois tirar pras galinhas. Olha que linda. Tirar mais uma. Ela pediu dois e dois, mas eu vou mandar um pouquinho mais. Porque a Rita é uma benção. E eu gosto de abençoar. Ó, vou tirar agora um pouco lá da romana. Vou tirar também essas romanas aqui. Elas não tão muito grandonas não. Mas como eu falei com vocês. Vou tirar as do meio. A gente plantou aqui junto. E ela sabe que elas não tão muito grandes. Por isso que eu tô colhendo um pouco também. A mais. Por causa do tamanho. Porque a gente plantou tanto. A gente pode te dar o luxo de tirar um pouquinho mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, meus coentinhos. Olha aí. Que lindas. Tão crocante. Vou lavar ali agora. Vou guardar pra ela. Olha, pessoal. Minhas salsas. Tamanho que tão aqui. Enorme. Não falei que não. O cheiro verde bem caprichado. Aqui pra nossa amiga Rita. A salsas pode cortar elas assim. Pra não que ela vem. Brota nindamente. Elas tão croquinhas. Crocante. Ó, que luxo. Porra, mãe. Esse é um dia já colhendo. Ó, que lindo. Vou amarrar, ó. Que mói bonito de salsa. Olha, pessoal. Fora as alfaces. Que eu não peguei. Olha aqui a colheita que a gente tá fazendo aqui. Pra nossa Rita. Ó, dois couve frouxo. Cheiro verde. O brócolis. Que tem mais lá. Acho que o oito ou nove. Alface. Tudo isso aqui. Pra nossa querida seguidora Rita. Tem que estar sempre aqui me abençoando. Comprando nossas verdurinhas. Vocês que gostam aí dos conteúdos. Dos vídeos da Ju. Não deixa de curtir. De compartilhar. De comentar. Nos abençoando aí. Assistindo aí. As propagandas do vídeo. E se você tem um coração aqui. Ebrantado. E se pode estar nos ajudando aí. Com o tratamento do Gustavo. Vai lá. Aperta aí na vaquinha. Ou faz um pico de qualquer valor. Pra estar nos ajudando. Ontem ele fez uma ressonância. Mais o exame do fundo de olho do estabismo. Além do autista. Do autismo. Que ele é uma criança autista. Ele tem outro assímetro. Tá? A gente foi comprovado ontem. Num exame que ele fez. Ainda vai ter que usar óculos. Porque ele tem um grau e meio numa visão. E outro grau na outra. Tá? Só tá começando a luta. Dia 14 de agosto. Eu tô indo pro Rio. Tá? Até lá a gente tá se unindo. Todos os amigos. Parentes. Pra gente conseguir. Juntar uma. É um valor. Porque além de uma consulta que ele tem lá. A consulta que a gente conseguiu. Pelo. O estado. Mas o exame não tem. A gente vai ter que pagar. Então. Você que pode estar nos ajudando. Com alguma coisa. Ajuda. Você pode estar orando. Uma hora e mais ainda. Eu sei que tem muita gente nos ajudando. Em oração. Até por isso mesmo. A gente tá conseguindo. Fazer alguns exames. Ainda falta ainda. Sete ou outro exames. Mas nós já concluímos. Com a ajuda de vocês. Quatro exames. Tá? Agora a gente vai ter que fazer mais o óculos. O óculos dele. Ficou em torno de mil reais. Porque tem que ser de silicone o óculos. E com a lente não quebrada. Que é uma lente especial. Tá? Mas a gente vai. Aí ó. Era pra mim tá chorando. Era pra mim tá esperneada. Com tudo que tá acontecendo. Mas o senhor tem me dado força. Ele tem me botado de pé. Ele falou que pra sair da minha boca. Alegria. Tá? Então assim. Eu tenho feito. Não tenho falado muito o problema. Só tô falando agora. Porque eu sei que tem gente que ajudou. E precisa saber. Que a gente tá concluindo o tratamento. Que a gente tá fazendo os exames. E a gente tá na luta. A você que nos ajudou até agora. Muito obrigado. Que o senhor possa te dar em dobro. A ajuda que você tem dado pra gente. No caso. Pra saúde do Gustavo. Beijo pra vocês. Papai do céu. Abençoe grandiosamente cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.